11 horas e 7 minutos, em Varzé Grande, a UPA vai se transformar num centro exclusivo para pacientes com Covid. Daqui a pouco, todas as unidades de saúde terão que tratar pacientes com Covid, porque todos os dias surgem novas pessoas e eu vejo que com o fechamento agora dos hospitais particulares, a situação vai ficar ainda pior, né, Gisiane? O que você acha? Sim, Luiz, isso significa que as pessoas não vão poder mais ser atendidas por enquanto, enquanto tivesse esse pico da pandemia, elas não poderão ser mais atendidas se tiver algum agravamento de outra doença, porque está sendo exclusivo para tratamento para pacientes com Covid-19 e é o caso lá de Varzé Grande, né? A UPA, que fica localizada no bairro Ipaze, ela a partir da semana que vem vai estar atendendo apenas pacientes com Covid-19, porque também como em todas as cidades do estado, aumentou bastante o número de casos confirmados, o número de pessoas diagnosticadas com a doença. Então, a partir de segunda-feira, a UPA de Varzé Grande vai ser exclusiva para pacientes com Covid-19. Ali na cidade, Luiz, já são quase 18 mil casos confirmados e até ontem, 742 pessoas morreram na cidade de Varzé Grande. E, em Chapada dos Guimarães, a prefeitura, ela montou um complexo no ginásio para atender, para fazer uma triagem dos pacientes que apresentarem sintomas da Covid-19. Esse complexo foi montado no ginásio, que fica localizado próximo à UPA, e os pacientes vão ser ali atendidos, diagnosticados e, possivelmente, já receber ali os medicamentos iniciais para quem tem os casos leves da doença. Chapada dos Guimarães, Luiz, tem 972 casos confirmados. Tem uma população de cerca de 19 mil habitantes, né? E o atendimento ali no complexo será das 7 da manhã até às 17 horas, de segunda à sexta-feira. Foi uma medida que a prefeitura encontrou aí para conseguir atender os pacientes que estão sendo diagnosticados com a doença, porque muitos dos pacientes vêm procurar tratamento aqui em Cuiabá. É o que acontece, essa superlotação também aqui na capital. Não só de Chapada, mas de vários outros municípios aqui do estado, os pacientes vêm procurar tratamento aqui na capital. Inclusive, vamos ver os dados atualizados da Covid-19. Em um dia, Luiz, Mato Grosso registrou aí o número recorde de casos confirmados. Foram 3.417 novas confirmações, 67 óbitos por conta da doença. E por isso, agora Mato Grosso já tem mais de 6 mil óbitos registrados por conta da Covid-19. São 6.641 mortes, 282.595 casos confirmados. E são 22 municípios do estado que estão na classificação de risco alto para a contaminação da Covid-19. Agora, com relação às vacinas, Luiz, o Brasil já vacinou, já aplicou mais de 10 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Nós temos uma reportagem para mostrar. Essa informação foi com relação até à data de ontem. Em Mato Grosso, já são mais de 177 mil doses que já foram aplicadas aqui no estado até a data de ontem. E hoje, Luiz, é comemorado o dia do artesão matogrossense. E para comemorar o governo de Mato Grosso, ele criou um site. E nesse lançamento do site, tem a história de 15 artesãos matogrossenses. Que ali eles vão poder contar a história dele e também divulgar as suas artes. Então, a plataforma é artesanato.sedeq.mt.gov.br. Lá, as pessoas vão ter a possibilidade de conhecer os artesãos aqui do estado de Mato Grosso. Dá uma mexidinha nela aí para a gente ver. Tem os artesãos? Tem. São 15 artesãos aqui do estado. Opa, vamos baixar um pouquinho isso. Vamos ver quem está aí. Alcides Ribeiro, Cássia Regina, Célia Regina. Vamos ver quem mais. Vai baixando aí para a gente ver aí. Bacana, hein? Bacana, bacana mesmo. Muita gente boa. Tem muito artesão bom. Muita gente produzindo coisa boa, né? Coisa de qualidade aqui na nossa terra. Nada mais justo que esse pessoal ter aí um espaço para divulgar seu trabalho. Parabéns. Sim, merece reconhecimento, né, Luiz? Então, só para reforçar, você pode acessar lá a plataforma, que é o artesanato.sedec.mt.gov.br, conhecer um pouco da história e também prestigiar aí esses artistas aqui do estado de Mato Grosso. Tchau.